Boa tarde, iniciamos nesse momento o terceiro evento do ciclo de debate sobre qualidade legislativa e eu queria aproveitar para, além de saudar os colegas que puderam, que estão aqui nesse momento, saudar também os colegas que estão nos acompanhando pelos seus órgãos, setores, que não puderam vir aqui por algum motivo de força profissional, mas que podem acompanhar a discussão pela internet, em especial pelo www.edemocracia.gov.br. Quem tiver seu laptop aí e quiser acompanhar a discussão que está ocorrendo na internet, o chat ao vivo, pode entrar também nesse endereço. E quiser perguntar por essa forma, para nós aqui a gente está recebendo as perguntas pelo chat do E-Democracia. Queremos saudar também nossos colegas das câmaras municipais de todo o Brasil e das assembleias legislativas e agradecer ao Interleges por ter divulgado o evento, em especial também ao deputado Eduardo da Fonte, segundo o vice-presidente da Casa e coordenador do programa Interação Legislativa, que está também convidando aí os colegas, servidores, parlamentares das Casas Legislativas do Brasil para assistir. E nós temos o maior interesse em compartilhar essas ideias, ouvir também, entender a problemática dos outros legislativos, que a gente tem certeza que nós temos aí muitos problemas em comuns. Infelizmente, queria dar um aviso que o deputado Miro Teixeira, que seria o terceiro componente aqui como palestrante da mesa, não pôde estar presente aqui hoje. Ele teve aí uma agenda de última hora no Estado. Infelizmente, pediu desculpas, agradeceu a oportunidade e espera estar aqui numa outra edição. Bom, gente, só fazendo um rápido retrospecto, nós começamos a discutir algumas ideias relativas à qualidade legislativa. É importante a gente entender que existem vários eixos. E sem querer ser exaustivo, nós podemos entender que incluir processos de participação social, consultas públicas em processos de qualidade legislativa é hoje um aspecto muito importante, está em qualquer carta de recomendação de qualidade legislativa. Nós esperamos, então, num segundo ciclo, e esse ciclo se encerra, então, no dia 24, quando nós teremos a nossa quarta edição. Nós esperamos que no ano que vem, quando nós iremos fazer o segundo ciclo, nós poderemos, então, explorar outros assuntos que nós não exploramos aqui nesse semestre, tais como a participação social, seja ela digital ou não digital. Também explorar a transparência, agora chamada transparência colaborativa. E a Câmara estará lançando, aí nos próximos dias, o projeto Dados Abertos. Como resposta, a Lei de Acesso à Informação, aprovada no Senado Federal, há três, quatro semanas atrás, está prestes a ser sancionada pela Presidente Dilma, que irá criar uma revolução no conceito de publicidade. Então, os dados agora, isso é muito importante para a nossa discussão, os dados dos serviços públicos de todas as esferas, poder executivo, legislativo e judiciário, de todas as unidades de federação, incluindo até empresas públicas, terão que ser disponibilizados nos formatos abertos. Por isso, nós encaminhamos aí uma síntese feita pelo colega Rogério Scheidmantel sobre a Lei de Acesso à Informação. Algumas pessoas aqui da Câmara já estão começando a discutir o impacto que essa lei terá nos nossos trabalhos. Em especial, o projeto Dados Abertos da Câmara está saindo e permitirá, então, que as pessoas possam trabalhar com essa ideia de transparência colaborativa. Por exemplo, nós temos discutido aqui que nós temos aí cerca de 15 mil proposições. A própria sociedade, os ativistas, os hackers, já estão fazendo ações, esperando os dados abertos da Câmara, do processo legislativo, para fazer, nos ajudar a fazer uma série de conexões, que eles chamam de infográficos e de análises, que poderão nos permitir, nos auxiliar, além das análises que nós fazemos internamente, a entender alguns aspectos do nosso processo legislativo. Por exemplo, quais são, cruzar variáveis como o mérito de determinados projetos, o tempo que ele fica parado, quais seriam as características dos projetos mais bem-sucedidos, e uma série de outras variáveis que podem ser cruzadas. Também, um outro aspecto que nós queremos discutir é a legimática, quer dizer, a união da tecnologia para fins de legística, de aprimoramento da qualidade legislativa. Temos aí alguns projetos nessa linha, o editor de texto legislativo, pode auxiliar os diversos órgãos da Casa a melhorar a qualidade legislativa. E além da simplificação legislativa, aquelas coisas relativas à consolidação das leis, harmonização. Então, são temas que nós queremos explorar no futuro. Estou falando um pouquinho do futuro, para também voltar ao passado. Ou seja, nós discutimos, começamos a discutir o ciclo, falando sobre avaliação do impacto legislativo. Queremos retomar esse assunto, mas entendemos que isso é muito importante, por isso que o começo se deu dessa forma. E o debate passado, e esse de hoje, está se concentrando num outro aspecto muito importante, que é do processo legislativo, que é da compreensão das instituições legislativas mesmo. Que é um item bastante relevante nessa discussão sobre a qualidade legislativa, que impacta nesse assunto. Nós vimos, no primeiro dia, essa tensão entre quantidade e qualidade. Quer dizer que o nosso modelo, que valoriza muito o aspecto quantitativo, com esse número de cerca de 15 mil proposições, em tramitação, quer dizer, um número, em qualquer perspectiva, muito grande, isso pode prejudicar a qualidade dessas proposições. Quer dizer, se nós queremos fazer avaliações de impacto, quer dizer, entrar mais a fundo na discussão dos impactos que essas leis, que essas proposições legislativas podem ter, será isso viável diante do grande número de proposições? Então, essa tensão, quantidade versus qualidades, esteve presente nos nossos debates. Da necessidade de estrutura, então, para suportar isso, para auxiliar nesse processo de análise mais aprofundada e do acesso a informações para fazer essa análise. São temas que nós discutimos, principalmente, no primeiro dia. Em seguida, no segundo dia, discutiu-se muito a questão do excesso de proposições, excesso de órgãos colegiados, de comissões, coisas que podem afetar o que o Fernando Sabóis chama de falta de gestão do processo legislativo, a questão levantada pelo Luiz Antônio de nós priorizarmos a questão de avaliação avaliação dos custos do processo legislativo, dos custos de uma proposição, talvez nós podemos um dia chegar a um indicador nesse sentido, e, em forma geral, da falta de critérios de priorização das proposições de um processo legislativo. A banalização da urgência, o excesso de proposições, que dificulta, então, uma visão clara do que pode ser priorizado, de como ser priorizado, e de qual seria, então, o foco do Congresso, por exemplo, numa determinada sessão legislativa, assim como faz os Estados Unidos, o Parlamento americano, que fixa uma agenda legislativa, e é mais ou menos claro o que se vai discutir dentro de uma sessão legislativa. Algumas ideias surgiram e têm surgido e têm sido encaminhadas a nós nesse sentido, e queremos muito reforçar hoje o espírito de buscarmos aqui sair com resultados concretos desse debate. Acho que o debate, esse ciclo de debates, tem pelo menos dois objetivos muito claros. Primeiro, o do debate em si, isso é um valor que vale por si mesmo, de trocar ideias, de harmonizar conceitos, de estudar problemas, apresentar soluções. E também, o segundo ponto, que é de trazer projetos concretos, ações concretas dentro do nosso alcance, com mais ou menos relação com o público parlamentar, que possam gerar algum tipo de melhoria que afetem sempre a qualidade legislativa. Essa é a nossa linha mesmo. nós nos guiamos aqui pela ideia de qualidade legislativa. Então, dando continuidade a essa discussão, sempre tendo uma visão quanto mais abrangente possível sobre o parlamento, mas tentando um pouco, no caso de hoje, nos dedicar mais a entender as comissões, no sentido geral e o seu valor, que eu queria apresentar, então, os dois ilustres convidados de hoje, começando aqui pela nossa prata da casa, Marcelo Lacombe, consultor legislativo. Ele pediu para que não falasse, mas ele é consultor desde 92, entrou aí na safra, na ilustre safra de 92. é um das poucas pessoas nesse país que concilia aí um conhecimento teórico profundo do legislativo e de ciência política com a vivência prática do legislativo. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de Nova York e pesquisador na área de ciência política em diversos aspectos. Também nós chamamos hoje pela primeira vez um convidado, um pesquisador externo, que é o Asir Almeida, que é mestre em ciência política pela Universidade de Rochester e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica do IPEA. Suas áreas de interesse são estudos legislativos e instituições políticas comparadas e, recentemente, publicou um livro com o Fabiano Santos, que é um grande pensador e pesquisador do legislativo brasileiro, que se chama Fundamentos Informacionais do Presidencialismo e Coalizão. Infelizmente, ele não pôde trazer aqui nenhuma, que é bem típico de autores que acabam, assim, recentemente, tendo sua publicação, não recebem a publicação. Então, eles têm que esperar chegar na livraria para comprar o livro. Então, infelizmente, ele não pôde trazer aqui, mas a palestra dele já é uma síntese, será uma síntese desse livro, que é uma série de artigos que fazem um estudo aprofundado sobre comissões. Queríamos, então, trazer, né, essa pesquisa fresquinha, digamos assim, para nós entendermos um pouco mais as comissões. Eu queria, então, começar e chamar o Marcelo Lacombe para, então, livremente expor aí seus pensamentos sobre o Legislativo e nos brindar aí com algumas ideias. Lacombe. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Cristiano, Assir, colegas da casa, demais presentes. Bom, eu vou, isso aqui, o que eu vou conversar com vocês hoje é o resultado de umas notas de uma pesquisa já de longo prazo, uma certa evolução da minha tese de doutorado, que foi sobre sistemas presidenciais e parlamentares comparados, no que respeita à organização interna de câmaras legislativas. como eu não pude, eu tenho mania de, até hoje, apesar do computador escrever primeiras coisas na mão, eu não tive tempo de botar ainda no computador. Mas, enfim, eu espero que eu tenha razoavelmente organizado uma exposição para me tornar inteligível a vocês todos. Claro, perguntas serão bem-vindas. Bom, em se tratando de instituições legislativas comparadas, eu decidi hoje enfocar a minha fala no sistema congressual americano. Por quê? Uma questão óbvia, porque é um sistema presidencial como o brasileiro, é um sistema vazio, ou seja, é um sistema originário, embora você tenha comissões nos sistemas parlamentares, no sistema parlamentar inglês, quer dizer, no seu desenho acabado, ele é a fonte de inspiração dos outros sistemas parlamentares que usam o sistema de comissões de forma mais ativa. Bom, falar do sistema de comissões americano implica também falar da evolução do sistema partidário americano, uma vez que, ao contrário do que se pensa, a evolução do sistema de comissões americano não foi linear, mas esteve sujeita a oscilações paralelas a oscilações no sistema partidário. Obrigado. Falou? Bom, está funcionando? Tá. Bom, o a primeira fase do sistema partidário americano, que nós poderíamos chamar de uma fase experimental, que foi a fase que começa logo após a independência e a aprovação da Constituição americana e que dura até mais ou menos 1820. Esse é o sistema chamado em que o sistema partidário americano se divide em dois partidos principais, o federalista e o republicano. Ambos os partidos eram partidos de notáveis, certo? E um defendia mais a elite comercial, o federalista, e o republicano de Jefferson, liderado por Jefferson, defendia mais os interesses agráveis. O segundo sistema partidário americano é o da primeira experiência democrática americana, que começa mais ou menos em 1828, logo após um processo doloroso de crise, que se segue à derrota na guerra com a Inglaterra em 1812, em que a capital dos Estados Unidos é invadida pela armada inglesa. esse sistema se caracteriza também pela expansão, uma grande expansão do eleitorado e a criação de dois partidos muito importantes, os WICs, que são, de certa forma, herdeiros dos federalistas, e os democratas, que são os herdeiros dos republicanos de Jefferson. na verdade, o partido republicano de Jefferson não tem a ver com o partido republicano atual, embora exista essa reivindicação de herança. Bom, o terceiro sistema partidário americano, ele emerge após a guerra de secessão. Esse sistema que eu falei, o primeiro sistema democrático, vai de 1820 e poucos até 1860. com a guerra de secessão, você tem uma grande reformulação do sistema partidário e aí nós já temos os dois grandes partidos americanos na sua feição mais reconhecível, mais moderna. Os democratas, que se tornam prevalentes no sul dos Estados Unidos e os republicanos. Finalmente, depois disso, a partir de 1890, você tem uma nova reformulação da base eleitoral dos partidos americanos com o advento da industrialização e aí você tem os democratas já expandindo um pouco além do sul para pegar as classes operárias originadas da revolução industrial, os republicanos representando os grandes interesses financeiros e industriais. E por último, o sistema do New Deal que mais ou menos repete essa clivagem. Certo? O que importa notar é que até do fim da guerra de secessão até 1960 a clivagem democratas e republicanos além de obedecer essa clivagem de classe social ela mantém a clivagem regional ou seja, democratas mais prevalentes no sul e republicanos mais prevalentes no nordeste. Quais foram as consequências dessas mudanças para o sistema de comissões? Bom, o sistema experimental que eu falei, o primeiro sistema americano dos federalistas e dos republicanos ele se caracterizou no congresso pela seguinte pela prevalência do plenário sobre as comissões. Certo? É um sistema que de poucas comissões permanentes foi um sistema de poucas comissões permanentes e de comissões ad hoc mais ou menos como as nossas comissões especiais mas construídas sob instruções bastante restritas sobre o que elas podiam e deveriam fazer. Então você tinha uma dominância do plenário no processo legislativo no primeiro sistema americano. Quando é que isso muda? Justamente após a guerra com a Inglaterra em 1912 a crise do sistema do partido federalista e aí você tem a criação de comissões permanentes você começa a ter aí uma avalanche de novas comissões permanentes liderada essa mudança foi liderada por um político muito importante na história americana que foi o primeiro grande presidente da Câmara de Representantes americana Henry Clay certo? E ele criou esse sistema de comissões não tão preocupado com a eficiência do processo legislativo mas com a a a necessidade de criar um sistema de coalizão de interesses dentro do Congresso que pudesse fazer face ao Executivo certo? Quer dizer, o sistema de comissão foi criado nos Estados Unidos para favorecer aliados nesse primeiro momento certo? Também estava relacionado com com certas demandas políticas bem específicas certo? Como por exemplo aposentadorias para os veteranos da guerra de 1812 certo? Criou-se o comitê dos veteranos a comissão dos veteranos dentro do Congresso e também com a discussão sobre terras públicas terras federais dentro dos Estados dos novos Estados criados com a expansão da fronteira americana assim com as comissões Clay também aumentou o apetite fiscalizador do Congresso americano para fazer face ao presidente que na época era muito forte que era o Andrew Jackson certo? Bom, esse sistema dura basicamente com comissões fortes está certo? e relativamente descentralizado dentro da Câmara de Representantes até a guerra de secessão com a guerra de secessão acontece uma coisa interessante no final da guerra o que acontece? as duas casas legislativas começam a ser dominadas por partidos diferentes então você tem a Câmara de Representantes dominada de forma avassaladora pelos democratas e o Senado dominado pelos republicanos e o que começa a acontecer com o sistema de comissões? ele começa a ser manietado pelos partidos políticos pelos líderes pelos grandes líderes e pelos presidentes das respectivas casas que se tornaram que no caso americano são os líderes de fato da maioria o personagem importante dessa época então é um presidente da Câmara chamado de chamado Joseph Cannon tá certo? esse homem é muito importante para a democracia americana porque ele estabelece a doutrina da responsabilidade partidária ou seja o partido é responsável pelo que ele apresenta e pelo que ele aprova e com base nessa responsabilidade tá certo? cabe ao líder disciplinar o seu próprio partido certo? é óbvio que em um dado momento os representantes começaram a se revoltar contra esse sistema centralizador e alguns alguns perdão perdão e Cannon era republicano também isso tem que ser dito mas uma vitória uma avalanche que derruba a maioria republicana na câmara em 1910 leva o partido democrata a fazer várias modificações institucionais mais uma vez reduzindo o poder do líder e transferindo transferindo as decisões sobre a questão da agenda congressual não não tanto para os líderes mas para o que os americanos chamam de o cálcus partidário que seria aqui a bancada reunida a bancada reunida decide qual vai ser a agenda pelo voto tá certo? então qual era o princípio se a bancada por dois terços aprova aquela agenda então as comissões devem trabalhar para que a agenda seja levada a plenária uma vez levada a plenária aquela agenda ela tem que ser aprovada por todos os membros do partido essa foi a doutrina do cálcus democrata certo? é após 1920 isso começou a cair de novo tá? o poder dos partidos começou a cair a declinar e aí o que que começou a acontecer? é você tem aí o nascimento do sistema que tornou famoso o sistema de comissões americanas o sistema chamado de seniority que é o sistema de antiguidade é posto certo? então com é o que que favoreceu isso? com a relativa com o relativo declínio da volatilidade eleitoral do eleitorado americano o que que começou a acontecer? os membros do congresso começaram a ficar mais estáveis e começaram a passar mais tempo nas comissões então eles começaram a ganhar um poder de antiguidade porque eles conheciam mais os procedimentos eles sabiam mais quais os projetos que tinham chance de serem aprovados eles sabiam mais o que que o governo pedia geralmente naquela área específica e esses homens começaram a ter preeminência nas nomeações então o que que como é que se estabeleceu esse sistema? uma vez um membro com assento numa comissão ele não poderia ser removido unilateralmente pelo líder está certo? e mais o presidente da comissão era sempre o membro mais antigo daquela comissão como as maiorias estavam mudando um pouco dentro do da câmara certo? você tinha uma relativa estabilidade das maiorias das duas casas esse sistema durou muito tempo durou muito tempo e só começou a ser realmente questionado e assim de forma muito lenta né a partir dos anos 50 você tem uma primeira tentativa de reorganização disso em 46 mas que não leva não vai muito adiante no sentido do desafio do poder dos presidentes de comissão ao contrário é nessa época em 46 que se cria se criam os staffs das comissões nos Estados Unidos os staffs são autônomos o nosso é centralizado deles é por contratação cada presidente da comissão contrata o seu próprio staff tá certo e tem direito ao apoio técnico que ele pedir dentro do orçamento dele é um sistema diferente do nosso eles tem uma espécie de consultoria legislativa parecida com a nossa mas eles não tem um decom tão claro eles tem é o decom deles cuida meramente de questões regimentais isso só não faz um apoio não faz um apoio técnico e a consultoria deles legislativa não faz apoio técnico às comissões direto não faz também não tem acesso como aqui tem é um desenho institucional distinto nesse ponto é bom mas enfim esse sistema de seniority de antiguidade é posto continua até anos até os anos 60 e é ali com Kennedy e Lyndon Johnson que a coisa muda né por quê aí o que que acontece os democratas voltam a ter os democratas liberais que nos Estados Unidos liberais são os democratas de esquerda os democratas de esquerda conseguem se tornar maioria dentro do partido e aí resolvem mudar o sistema por quê porque esse sistema na câmara como eu falei era dominado pelos democratas antes pelos democratas conservadores do sul então vários deles eram presidentes de comissões e bloquearam quando podiam toda a legislação no que se referia por exemplo a discriminação racial direitos humanos que era a agenda dos anos 60 então uma vez esses democratas ganhando uma linha dentro do partido eles começam a estabelecer várias mudanças para justamente minar o poder desses presidentes de comissão conservadores do partido primeiro o que que eles fizeram na câmara eles fortaleceram a chamada comissão de regras e expandiram o número de representantes na comissão de regras que é justamente a comissão responsável pela distribuição das proposições e ela distribui as proposições já dando certas instituições de procedimento legislativo e aí eles começaram por aí já a controlar a atuação dos presidentes e a outra coisa que veio já nos anos 70 foi a fragmentação das comissões em subcomissões com jurisdições definidas e tornando os presidentes dessas subcomissões de certa forma soberanos em relação a presidência da comissão a outra coisa que eles criaram foi o voto secreto para a escolha dos presidentes de comissões assim acabando de fato com a ideia de antiguidade e protegendo quem quisesse votar contra esses presidentes mais antigos que pudessem estabelecer algum tipo de retaliação certo por fim a outra coisa que eles fizeram foi tornar a nomeação dos membros da comissão controlável pelos líderes políticos o que não era pelo sistema de antiguidade então os líderes começaram embora não tivessem o poder de remoção que o líder no congresso brasileiro tem uma vez que o mandato segue toda a sessão legislativa eles puderam de alguma forma influir na composição da comissão bom a discussão sobre sobre o papel das comissões no processo legislativo americano gera várias hipóteses algumas delas em que se confrontam mas que a meu ver em muitos casos elas são complementares se você olhar os comentários tanto de ciência política ou mesmo da crônica política americana você pode notar que as comissões são vistas como uma maneira de prover informação ao processo legislativo uma forma do congresso amoldar a legislação aos seus propósitos de favorecer especialização de favorecer a reeleição dos seus membros uma vez que ela permite que esses membros influenciem no processo legislativo assim como de avançar plataformas partidárias a outra forma a outra constante da crônica política é ver a comissão como um lugar de lobby e do interesse específico às expensas do interesse mais geral do plenário ou da própria do próprio eleitorado as críticas que geralmente se fazem às comissões americanas não são muito diferentes das que se fazem ao congresso brasileiro nesse particular por exemplo muitos observadores não acreditam que as comissões sejam tão eficientes quanto se pensam audiências de comissões são acusadas de serem audiências previamente montadas para simplesmente defender um ponto de vista já estabelecido pelos membros das comissões eles reclamam de ausência de real deliberação no processo decisório das comissões e muitas vezes eles dizem que as leis são levadas a plenário sem o devido exame pelas próprias comissões tem mais alguns pontos aqui mas eu acho que eu vou eu acho que eu vou parar eu acho que eu exagerei aqui nas minhas notas eu e vou passar para o Acir porque eu já estou entrando na área dele que é a discussão justamente do papel das comissões no que respeita a eficiência do processo legislativo e eu vou deixar ele falar para a gente e continuar nessa discussão depois obrigado Marcelo Lacombe saudamos aqui a presença do secretário geral da mesa Sérgio Sampaio que é o patrocinador desse evento desse ciclo de debates e queria saber do pessoal do fundão está ouvindo bem não querem vir mais para perto aqui da frente pode sair cedo viu sentando aqui na frente não tem problema tá ok obrigado Marcelo Lacombe passa a palavra então a Cira Almeida que terá também os mesmos 25 minutos boa tarde a todos obrigado pelo convite Cristiano prazer aqui falar na Câmara dos Deputados a minha fala é uma fala sobre as comissões permanentes é uma fala que vai refletir as ideias de um trabalho acadêmico que eu desenvolvo junto com o professor Fabiano Santos lá do IESP Rio de Janeiro eu sou do IPEA eu não vou apresentar números indicadores vou apresentar aqui uma perspectiva acadêmica não é original mas ela é pouco desenvolvida no Brasil pouco pouco usada pelos acadêmicos brasileiros é uma perspectiva era chamada literatura de perspectiva informacional do processo legislativo que enfatiza a produção de informação pelo legislativo especificamente pelas comissões então a pergunta norteadora da minha fala qual é a relevância efetiva das comissões permanentes no processo de produção de políticas públicas e o que eu vou tentar dizer aqui muito brevemente o ponto que eu vou tentar fazer é que existe evidência sugestiva de que as comissões permanentes na Câmara dos Deputados operam sob uma lógica informacional atendem a uma demanda do plenário por informação a respeito das políticas públicas e após apresentar essa evidência sugestiva eu vou mencionar algumas propostas de reforma para potencializar esse papel informacional das comissões permanentes eu devo fazer a observação que eu não eu embora seja do IPEA não estou aqui a minha fala não é institucional não falo pelo IPEA eu falo por um trabalho que eu desenvolvo trabalho de teor acadêmico que o IPEA ainda está internalizando então não é não é o IPEA recomendando nada não é o IPEA falando nada ok bom então em termos de estrutura da apresentação eu vou primeiro falar sobre como a literatura a ciência política brasileira interpreta quais são as interpretações dominantes sobre o congresso ou seja a lógica que rege o comportamento dos parlamentares as implicações dessas lógicas para o papel das comissões vou muito brevemente apontar essas interpretações que são dominantes na literatura vou então apresentar a interpretação alternativa que a gente propõe dentro da lógica da perspectiva informacional vou pincelar o que ela é qual é a nova perspectiva que ela abre para entender o congresso comportamento parlamentar depois eu vou apresentar algumas evidências de que essa lógica informacional ela de fato opera dentro da câmara de deputados nós temos uma série de trabalhos sobre aspectos pontuais do processo de produção de políticas públicas que sugerem a operação dessa lógica informacional e por fim eu vou apresentar algumas implicações melhor dizendo algumas propostas no sentido de potencializar o papel informacional das comissões permanentes bom a pergunta então é o que move os nossos congressistas então se a gente olhar para a literatura sobre o assunto a gente tem basicamente duas grandes interpretações uma interpretação mais pessimista digamos assim afirma o seguinte olha os congressistas brasileiros são basicamente movidos por uma lógica particularista isso aí tem a ver com os incentivos provenientes das regras eleitorais da estrutura federativa ou seja basicamente o parlamentar brasileiro ele 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 age o comportamento parlamentar dele é basicamente motivado pela necessidade de prover benefícios particulares paroquiais seja paroquiais para base lá regional o estado município onde ele tem mais votos ou particular no sentido de algum grupo de interesse que financia sua campanha e tudo mais a outra interpretação que ela é mais recente ela afirma que olha não pode até ser que do ponto de vista eleitoral existe essa pressão sobre o parlamentar para ele atender a demandas paroquiais particulares mas o fato é que dentro do congresso operam uma série de outros incentivos que basicamente anulam aqueles incentivos particularistas e que incentivos seriam esses basicamente o fato de que na câmara de deputados especialmente a organização é bastante centralizada dos processos legislativos e a agenda do legislativo ela é fortemente dominada pelo executivo executivo e as lideranças da maioria governista então os trabalhos legislativos ao invés de descentralizados e procurando atender aos interesses particulares parlamentares ao contrário extremamente centralizado e movidos por uma lógica governo-oposição então o parlamentar dentro do congresso seria impelido a entrar se comportar dentro dessa lógica governo-oposição então isso conferiria maior estrutura ao processo legislativo e anularia aqueles incentivos mais particularistas então grosso modo essas são as duas grandes interpretações existem variações mas eu acho que é justo há uma leitura justa identificando essas duas interpretações bom e quais são as implicações então para as comissões a partir dessas duas interpretações que a gente onde a gente chega em termos de relevância das comissões olha por essas interpretações não há muita relevância em termos do papel do seu papel das comissões permanentes se o congresso é o reino do parlamentar individual ou seja basicamente são os parlamentares buscando prover benefícios particulares para as suas bases então o papel clássico da comissão de examinar as políticas públicas não tem relevância é secundário ninguém está preocupado com políticas para o país está preocupado com políticas e benefícios para as suas bases então de acordo com essa interpretação não há um papel relevante para as comissões permanentes para o sistema de comissões permanentes pela outra interpretação mais partidária dentro da lógica governo-oposição as comissões também não tem um papel muito relevante porque basicamente elas estariam digamos assim a reboque da lógica dos interesses do executivo e da maioria governista basicamente as comissões tenderiam ou a referendar aquilo que a maioria governista deseja aprovar ou a não ter oportunidade para se pronunciar ou seja a maioria governista detém recursos para calar as comissões seja retirando o projeto das comissões e mandando diretamente para o plenário seja manipulando a composição das comissões então por essas duas interpretações o papel das comissões permanentes seria no máximo secundário isso que a literatura tradicionalmente sugere o que a gente se propõe é questionar essa 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 visão do papel das comissões a gente acredita e acredita com base numa perspectiva teórica e em alguma evidência de que elas exercem um papel relevante embora ainda com atuando sob restrições bastante severas então a interpretação alternativa que a gente oferece é a seguinte basicamente a gente propõe que os congressistas são movidos por uma lógica informacional o que isso significa? significa que o principal objetivo deles é reduzir a incerteza a respeito do impacto das políticas públicas ou seja o fato é todo parlamentar precisa decidir sobre uma série de projetos sobre os quais eles conhecem pouco ou nada então o grau de incerteza do parlamentar individual é muito elevado e quer dizer é razoável pressupor que todo parlamentar tem algum interesse em que as suas decisões sejam melhor informadas e a fonte clássica de informação para o parlamentar é a comissão é a comissão que tem o papel institucional de examinar as matérias fazer recomendações ao plenário então basicamente novamente essa não é uma perspectiva nova de olhar o congresso essa literatura norte-americana trabalha com essa perspectiva já há um tempo razoável no Brasil é que ela não é muito utilizada então basicamente a premissa é que decisões melhor informadas ou mais informadas tem a menor chance de produzir consequências indesejáveis nesse sentido decisões melhores informadas são boas para todos ou seja a redução da incerteza parlamentar é algo que pode prover benefícios para todos ou seja as consequências das políticas públicas afetam a todos então nesse sentido que a redução da incerteza é um bem coletivo todos se beneficiam da redução da incerteza o problema é que o custo de se informar sobre os projetos as consequências do projeto é muito elevado você não deve esperar do parlamentar individual uma solução para isso a solução é o que? é a especialização ou seja você tem comissões permanentes cada uma atuando num conjunto de áreas áreas de políticas públicas e os parlamentares que lá atuam ou são selecionados de acordo com a sua expertise ou desenvolvem a expertise atuando nessas comissões esse é o plano ideal a grande questão é se isso opera de fato essa é a grande dúvida as comissões elas elas exercem esse papel informacional bom então a pergunta que eu coloco aqui é por quais meios por quais mecanismos quais os mecanismos estratégicos estratégias disponíveis para os parlamentares para reduzirem a sua incerteza a respeito das consequências das políticas públicas são duas as fontes de informação que a gente considera para os parlamentares a gente considera quer dizer existem várias mas duas são principais uma delas é o executivo a gente considera o executivo como uma fonte de informação natural pela própria expertise acumulada no executivo a respeito das consequências das políticas públicas é o executor das políticas públicas e é natural que ele tenha maior conhecimento sobre as consequências das políticas então historicamente o executivo tem vantagens informacionais existe uma assimetria informacional o executivo é melhor informado que o parlamento executivo brasileiro o congresso por uma questão também de herança histórica tem pouca capacidade de produzir informação própria usa bastante as informações que o próprio executivo produz e fornece essa assimetria ela tem razões históricas eu não vou tocar aqui nessas razões mas o fato é que ela existe em parte isso explica a predominância de projetos de origem do executivo no parlamento é natural de acordo com essa perspectiva que os parlamentares deem prioridade não necessariamente que aprovem com maior probabilidade mas que deem prioridade na agenda a projetos oriundos do executivo simplesmente pelo fato de eles serem a princípio melhor informados do que projetos propostos pela casa bom então o executivo é uma fonte de informação no caso brasileiro historicamente é a fonte de informação disponível para os parlamentares a questão o problema é que nem sempre ela é uma boa o executivo é uma boa fonte de informação e quando que ele não é uma boa fonte de informação basicamente quando existe divergência entre o executivo e a maioria parlamentar a literatura sobre literatura técnica sobre decisões sobre condição de incerteza produção de informação transmissão de informação tem um resultado interessante que é o seguinte você tende a digamos assim a consumir informação uma recomendação qualquer de um conselheiro você vai consumir tão mais aproveitar tão mais daquela informação quanto mais próximas forem a sua preferência é a preferência do conselheiro no caso da relação entre executivo e congresso os parlamentares sabem olha o executivo não é um conselheiro neutro as recomendações que ele faz em termos de políticas públicas elas podem ser enviesadas isso vai ser tão mais sensível quanto maior a divergência entre o executivo e a maioria parlamentar então quanto mais divergência houver conforme as preferências sejam mais afastadas mais diferentes as preferências do executivo e da maioria do plenário menos informativa vai ser a recomendação do executivo ou seja com mais suspeita o parlamentar vai olhar para a recomendação do executivo o que é a recomendação do executivo a recomendação do executivo é um projeto de lei ou uma medida provisória que seja é uma recomendação de política pública então quando existe uma divergência razoável o executivo deixa de ser uma boa fonte de informação a credibilidade da informação diminui e aí nesse caso o que fazer o que fazer quando há uma divergência significativa entre o executivo e o plenário no caso da câmara dos deputados quando existe uma divergência e o executivo não é uma fonte de informação muito crível o plenário pode recorrer ao sistema de comissões sim o sistema de comissões tem problemas estruturais sérios para produzir informação própria mas mesmo assim ele é uma fonte em potencial de informação ele pode produzir informação adicional para o plenário quando no caso a informação vinda do executivo não for crível então quer dizer nós elaboramos essa essa ideia com mais detalhes nos nossos trabalhos e o que a gente encontra em termos de resultados teóricos aplicando os modelos que lidam com esse assunto é o seguinte olha basicamente as hipóteses os postulados são que o plenário vai ter maior incentivo de usar o sistema de comissões sempre que houver uma divergência significativa entre o executivo e a maioria parlamentar e quando a preferência majoritária na comissão for ou mais próxima do plenário ou mesmo distante do plenário mas oposta a preferência do executivo ou seja o viés da comissão for oposto ao viés do executivo intuitivamente vocês imaginem uma como opera um julgamento no judiciário quer dizer como se você tivesse o plenário como a figura do juiz ou seja ele está interessado na verdade em saber as consequências daquela política pública que foi proposta você tem um lado que vai dizer isso é bom aprovem é a melhor coisa para o país mas você suspeita que aquele lado que está dizendo que aquilo é bom tem um interesse muito divergente do meu aquela opinião é bastante enviesada então você como qualquer tribunal júri você tem um outro lado que vai eventualmente dizer não aquilo não é bom aquilo não é bom por causa disso por causa disso e daquilo então é como se o plenário tivesse interesse em ouvir lados opostos relativamente a uma mesma proposição de política pública e nesse sentido ele se informa e toma uma decisão então a gente deriva desse modelo uma série de proposições que sugerem que sob certas condições o plenário tem incentivo para acionar a comissão para ela produzir informação e a comissão tem incentivo para produzir essa informação ou seja coletar informação adicional por exemplo a do executivo como que ela faz isso ela faz isso através de audiências públicas através de diligências estudos de documentos chamando especialistas para vir e informar ou seja uma série de recursos mas o ponto é a comissão atua sob certas condições então o problema é ter a gente observar essas condições para então ter o comportamento da comissão quer dizer não é sempre que o plenário vai acionar a comissão existem certas condições para isso é isso que a gente no estudo aponta que sob quais condições a comissão é acionada bom que evidências a gente pode oferecer de que de fato essa lógica opera olha a gente lá nos nossos estudos a gente olha para três três aspectos primeiro a lógica de uso das medidas provisórias pelo executivo a gente usa a gente olha para o uso da urgência regimental e a gente olha para o processo de seleção de relatores nas comissões no que diz respeito a lógica de uso da medida provisória a gente encontra a evidência de que o executivo os presidentes com preferência mais distante do plenário aqueles que a gente sabe por intuição tiveram propuseram políticas mais distantes daquilo que a maioria congressual preferiam no caso o Paulo e o Fernando Henrique principalmente primeiro governo do Fernando Henrique as políticas mais neoliberal eles usaram menos medidas provisórias relativamente a projetos de lei então isso a gente interpreta como indicativo de que os parlamentares o presidente antecipa que os parlamentares para aquelas políticas menos consensuais em termos da divergência que existia era melhor mandar para o projeto de lei para ser examinado no parlamento a gente identifica também que quando a proposta de política pública é mais complexa ela tende a ser proposta por medida por projeto de lei em vez de medida provisória ou seja é outro sinal de que em virtude da complexidade da matéria o executivo acaba encaminhando o projeto de lei para evitar que no caso de uma medida provisória ou seja aprovada uma coisa muito diferente ou seja eventualmente até rejeitada isso no que diz respeito a lógica de uso das medidas provisórias no que diz respeito ao uso da urgência a gente nota que pelo menos no período que a gente estuda até 2006 a urgência regimental que é aquela urgência urgentíssima da Câmara usada aqui na Câmara ela é essencialmente um recurso usado de maneira unânime e não majoritária não é a maioria governista contra uma minoria em geral é um recurso que é usado de forma consensual dentro da Câmara e a gente interpreta isso também como uma questão informacional ou seja se você está tirando o projeto da comissão e de forma unânime é porque a comissão não tem muito que contribuir em termos informacionais então se tivesse não seria retirado a gente olha também para como no período mais partidário a urgência foi usada e vê que também tem indícios da operação de uma lógica informacional ou seja o governo não simplesmente mobiliza a sua maioria para tirar projetos das comissões quando existe alguma divergência isso não é capaz de fazer e a gente interpreta essa incapacidade como obedecendo ao interesse do plenário o outro outra dimensão que a gente analisa é a seleção de relatores e a gente encontra que de fato a seleção de relatores para projetos do executivo obedece também uma lógica informacional ou seja não é apenas a maioria selecionando relatores totalmente fiéis ao governo ou seja aqueles que votam com mais frequência com o governo para simplesmente referendar não é isso a gente identifica que lá mesmo durante o governo Fernando Henrique quando a maioria governista era muito forte se identificam a série de relatores da oposição e como é que se explica isso a nosso ver é isso é o plenário tentando ver uma opinião diferente ou seja a opinião oposta para informar melhor o plenário e além disso a gente identifica uma série de parlamentares selecionados por conta da expertise ou seja não era apenas lealdade ao governo que estava determinando a seleção de relatores ou seja basicamente a gente olha para essas três dimensões do processo legislativo lógica de uso da medida provisória vis-à-vis projeto de lei pelo executivo uso da urgência regimental e seleção de relatores para projetos do executivo e a gente identifica que não é exatamente quer dizer se a gente pensar apenas na lógica governo-oposição ela não explica uma série de fatores uma série de fenômenos interessantes e a perspectiva informacional acrescenta capacidade explicativa ou seja ela permite explicar coisas que apenas a visão governo-oposição ou partidária não é capaz de explicar isso sugere para a gente que essa dimensão opera de fato na câmara dos deputados essa dimensão informacional essa lógica informacional a gente ainda não está com capacidade para dizer ainda não tem evidência para dizer que essa lógica é predominante mais frequente relativamente às demais isso eu não tenho como afirmar só posso afirmar que ela opera e isso já acho suficiente para digamos assim vislumbrar um papel muito mais relevante das comissões do que até então era proposto ou era vislumbrado pela literatura por fim esse trabalho ele acaba sugerindo algumas recomendações de reforma basicamente o que a gente propõe é que o sistema de comissões permanentes seja fortalecido em seus aspectos informacionais significa o que significa fortalecer a parte de assessoria a consultoria legislativa das comissões mas não apenas isso você tem que fortalecer as próprias comissões ou seja as comissões tem que ser um lugar atraente para os parlamentares nas quais os parlamentares vão se dedicar o trabalho vão se especializar naquelas áreas de política pública e eventualmente vão exercer influência efetiva no processo de produção de políticas públicas então a gente propõe lá aumentar a capacidade das comissões de produzir informação aumentar seu poder decisório inclusive incorporando as comissões permanentes no processo de elaboração do orçamento nós achamos que isso é fundamental embora não seja algo trivial a gente reconhece e quer dizer são mudanças que nós entendemos como necessárias mas não o suficiente para aumentar a efetividade das comissões e aumentar a proatividade do congresso nacional basicamente são isso e lembrando apenas quer dizer essa lógica informacional ela enfatiza um aspecto que é um ganho coletivo não é uma dimensão não é um jogo de soma zero governo, oposição maioria, minoria na verdade existe uma dimensão coletiva do ganho informacional que é a redução da incerteza que é benéfica para todos então nesse sentido a gente entende que haveria um incentivo forte para essas reformas serem implementadas é isso obrigado acho que estourou um pouco muito obrigado a C. Almeida iniciamos então a fase de debates e eu queria perguntar ao secretário-geral que tem uma agenda aí muito cheia se ele quer iniciar o debate com algumas palavras ou fica à vontade olha senti como um convite formulado por você que já não teria como declinar então eu que faço faço algumas observações e principalmente em cima da fala do professor C. Almeida o congresso ele não sei se o senhor está familiarizado mas ele busca desenvolver aqui internamente e o que nos orgulha muito um quadro de servidores e de consultores justamente que eles não são obviamente não são quem produz a informação mas são pessoas que sabem onde buscar a informação criticar a informação cotejá-la entre diversas fontes de informação eu acho que esses agentes eles são muito importantes aqui no processo tanto de discussão das matérias em comissão como em relação ao plenário e o plenário ainda não só o plenário aliás as comissões também pode-se dizer que ainda as estruturas de liderança também fazem um papel importante o que eu diria não nos deixa assim na mão propriamente do poder executivo é claro que a maioria das informações provém do poder executivo mas nós temos aqui meios de ir atrás questioná-las eventualmente receber a informação antes de eventualmente serem manipuladas ou apresentadas da forma que às vezes convém a política de governo etc então eu não sei se a análise ela chega a esse nível de detalhamento ou se faz assim uma análise mais macro em que esse tipo de aprofundamento não seria observado então eu de fato senti uma ausência assim de observações em torno disso nós que lidamos aqui muito cotidianamente com o processo de elaboração legislativa a gente vê que é uma fonte bastante importante no sentido de alimentar o processo claro que quero fazer algumas observações e concordar com algumas teses de que o nosso sistema de comissão é claro que isso enfraquece principalmente em face dessa nova maneira de se legislar que hoje é corriqueiro no nosso país isso parece que infelizmente vem agradando ao executivo e também ao legislativo por meio de medidas provisórias que a forma mais efetiva e mais rápida acaba sendo do próprio parlamentar também aquele que é sorteado o relator designado relator ou por meio de da sua liderança partidária tem como influenciar de alguma forma no resultado que vai sair daqui da medida provisória a gente tem visto que essa tem sido a forma efetiva de se legislar hoje você aproveita a carona da medida provisória consegue inserir ali vários temas coisas que estão há muito tempo encravadas aqui dentro do congresso e não se resolve então isso claro que esvazia o sistema de comissões até porque não houve o outro dia o nosso colega Fernando Sabóia até bem lembrou ainda não houve propriamente uma regulamentação do já não tão novo rito assim de apreciação de medidas provisórias em relação à Câmara dos Deputados existe uma resolução que regulamenta de forma muito genérica o funcionamento da comissão mista trata de prazos mais genéricos mas não introduziu mesmo a análise das medidas provisórias no sistema de comissões da Câmara e por isso realmente isso hoje não acontece então vejo como uma ameaça assim ao nosso sistema de comissões que deve buscar sem dúvida alguma o seu fortalecimento mas acho que a opinião pública de uma maneira geral comete também às vezes o deslize de só ter o olhar voltado para o plenário é impressionante como algumas legislações aqui produzidas que afetam sobremaneira o cotidiano das pessoas e às vezes abordam temas relativamente complexos são resolvidos exclusivamente no âmbito das comissões e isso simplesmente não aparece aos olhos da opinião pública a própria imprensa tem dificuldade em levar esse tipo de informação e explicar à sociedade que determinado assunto foi resolvido no âmbito das comissões e ali ele cumpriu a sua tramitação na Câmara dos Deputados e dali a matéria vai à sanção ou vai ao Senado então a imprensa e eu acho que a sociedade e o meio geral não enxerga ainda o potencial das comissões a importância que tem a partir da Constituição de 88 e há uma certa injustiça ao meu ver em relação ao que efetivamente acontece aqui na casa não sei se estou tendo um viés assim muito apaixonado de quem obviamente vivencia isso aqui e vê às vezes debates muitíssimo interessantes e que permeados assim por ideais que realmente se pretendem colocar aqui em termos de ideias mesmo que os deputados trazem para aperfeiçoar alguma problemática do nosso país não necessariamente movida eu sei que aí é uma classificação científica e obviamente vocês abordaram ali uma forma de fazer análise o estudo tendo um referencial e obviamente se faz em cima desse referencial mas eu quero dizer que eu acho que o trabalho de comissões muitas vezes ele é muito básico ele traz mesmo não estou sendo ingênuo mas traz mesmo assim a vontade do parlamentar de se dar em torno daquele tema de produzir uma legislação mais rica para o Brasil não necessariamente movido por governo ou oposição ou aquele interesse necessariamente na sua base eleitoral aliás eu acho que aqui é onde ele está mais desprendido nas comissões eu digo aqui porque nós estamos no plenário de uma comissão eu acho que é quando ele está mais desprendido desses digamos assim interesses que óbvio permeiam sim a ação parlamentar sem dúvida alguma isso acaba em determinado momento influenciando mas o momento mais técnico que nós consideramos é justamente o momento das comissões onde eu acho que os parlamentares data vem nem me permita não é uma uma divergência propriamente dita apenas uma observação é onde eles são mais buscam ser mais técnicos e verdadeiros digamos assim na solução dos diversos problemas nacionais então na formulação de políticas públicas são apenas considerações e queria também felicitar aqui Marcelo Lacombe assim pela pela interessante palestra feita que nos permite comparar sistemas até entender melhor portanto entender melhor o nosso sistema de comissões a partir de modelos muito mais testados experimentados e eu acho que isso é extremamente importante para nós fazermos aqui críticas avaliações sabermos de que forma devemos nos deixar influenciar ou beber na fonte de outros modelos ou não então eu agradeço a ambos os palestrantes e digo que isso pelo menos para mim foi algo extremamente importante e que me enriquece muito até para o exercício das nossas atribuições aqui muito obrigado obrigado Sérgio Sampaio eu acho que antes de responder a pergunta do Sérgio se o Sérgio puder ficar aqui mais um pouquinho poderia passar aí mais uma rodada e aproveitar uma resposta conjunta dos palestrantes na eu tenho anotado aqui algumas pessoas mas ficaram três pessoas de falar no último debate ficaram pendentes essas pessoas tem prioridade hoje eu estou vendo que uma delas é o Fábio que está ali pergunto se ele declinou o Gilberto e a Cátia também eram os outros dois mas eu vejo que não estão aqui espero que eles não tenham ficado de mal e não tenham vindo por causa disso então passa a palavra ao Lamberto Lamberto depois o colega aqui na frente que tinha levantado primeiro eu gostaria começar perguntando para o Marcelo Lacombe com relação a essa comparação com o parlamento americano se nas comissões eles têm lá também o poder terminativo ou seja como aqui algumas proposições legislativas não vão ao plenário e ao serem aprovadas na comissão já seguem para a casa revisora e também considerando que o assessoramento dessas comissões ele é contratado no mercado ou seja não é provido pela organização se você teria informações sobre se isso é positivo ou seja se traz ao trabalho dessas comissões mais qualidade do que se eventualmente fosse produzido por funcionários servidores do próprio parlamento e também gostaria de perguntar ao a CIR Almeida se nesse estudo na sua análise como é que você considera o papel das comissões e nesse caso a importância dessa questão da simetria das informações que existem entre o poder legislativo e o executivo e talvez a academia também eu acho que em algum aspecto que relação isso existe ou isso tem com a capacidade que os parlamentares têm de propor políticas públicas ou seja no momento em que uma comissão como a comissão da Amazônia está aqui discutindo temas relacionados ao desenvolvimento regional ter ou não mais capacidade de acessar e produzir informações isso tornaria essa capacidade essa iniciativa do parlamentar na produção de políticas públicas melhor ou pior obrigado Lamberto esqueci de dizer que todas as pessoas que forem falar por favor dizerem o nome e onde trabalho Lamberto sou da assessoria da diretoria geral ok já tinha feito ok meu nome é Rubens eu trabalho na comissão de seguridade mas venho de um período de trabalho na liderança do governo na coordenadoria das comissões permanentes no acompanhamento do trabalho nas comissões permanentes e a fala do ACIR me gerou aqui uma série de anotações que realmente nos leva a muita reflexão mas como o nosso secretário geral bem colocou parece que falta aí algum conhecimento da prática da casa dessa vivência da casa no aspecto legislativo só para não delongar muito eu anotei algumas coisas aqui por exemplo você falou sobre o perfil da atuação parlamentar se dividindo aí ou duas teses uma dos interesses particulares focando ali no atendimento da base eleitoral do parlamentar ou então o poder de agenda do executivo via os líderes partidários interesse partidário o que nós observamos é o comportamento parlamentar meu juízo vem muito em função da questão orçamentária as chamadas emendas ao orçamento que não vamos ser hipócritas nós verificamos muito bem o comportamento parlamentares é muito influenciado pela questão das emendas orçamentárias essa é uma verdade o outro ponto que eu notei em relação às comissões as comissões nós temos realmente comissões que elas estão sob o controle digamos assim do poder de agenda do executivo os exemplos são vários mas nós temos comissões que nós podemos chamar de independentes apesar de você ter ali na sua composição membros na sua maioria de partidos da base aliada mas a discussão dos temas das questões dos projetos mostra ali uma independência até por um aspecto corporativista aqueles parlamentares que compõem aquela comissão por exemplo a comissão de seguridade onde estou trabalhando agora mas antes de trabalhar eu já verificava isso é uma comissão que para o governo ela é problemática no sentido de impor a vontade do governo nos projetos de lei não, é uma comissão independente né o outro aspecto que eu observei também é com relação ali ao período dessa pesquisa eu observei muito ali os dados focados em relação anterior ao período Lula eu acho que esse estudo tem que ser atualizado considerando o período Lula os oito anos do período Lula e essa continuação que é o governo Dilma então só para ficar aqui nesses aspectos eu queria só fazer essas intervenções da minha pergunta mas apenas essas observações obrigado obrigado Rubens eu queria então passar a palavra primeiramente para o Marcelo Lacombe que ele infelizmente vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo tem aí compromisso e aproveito então peço então que você responda e faça fique à vontade de fazer seus comentários finais bom com relação ao poder determinativo nas comissões americanas até onde eu sei não existe esse poder determinativo e muito embora amigos meus que estão aqui presentes que conhecem as agências reguladoras americanas existe uma certa um certo poder das comissões em estabelecer regulamentos para a atuação dessas agências eu não tenho certeza não ficou claro até onde eu estudei isso se isso é terminativo se isso fica no âmbito da comissão de qualquer forma isso não chega a ser um problema para eles porque o que é estabelecido e aprovado em comissão passa para plenário sem emenda então o plenário meramente referenda o que a comissão já decidiu como eu falei aqui vocês viram que as revoltas contra o poder das comissões originavam não uma derrubada do que a comissão decidia no seu plenário mas uma tentativa de controlar através do processo de nomeação através do processo de organização interna da comissão o comportamento daquela comissão então quer dizer com respeito a aprovação sem emenda isso continuou isso nunca foi mudado então quer dizer a comissão continuou sendo um instrumento tá certo de aprovação seja de interesses especiais seja dos líderes partidários tá certo do que os líderes partidários preferiam então o processo em plenário continuou sem deliberação muito abrangente sobre o que a comissão decidiu então a questão terminativa fica secundária nesse caso qual foi a outra questão com relação ao assessoramento sendo ele contratado no mercado se ele tem vantagens aí é a história quais são os incentivos que os deputados lá tem para contratar se difere dos incentivos aqui essa é a questão é uma questão empírica quer dizer eu não acho que é pelo quer dizer se você tem um congresso em que o crédito que um presidente de comissão tem político é muito grande sobre o que ele pode fazer em termos de estrago para o governo seja fiscalizando esse governo seja alterando a legislação que o governo propôs vai criar um incentivo a ele de contratar pessoas que tenham essa capacidade de fazer esse estrago se ele não tem esse incentivo ele não vai contratar pessoas assim tão eminentes por exemplo eu sei que a Hillary Clinton começou assim contratada por uma comissão então quer dizer porque porque a comissão tem poderes investigatórios muito fortes mesmo não sendo uma comissão de inquérito no caso americano então interessa ele ter advogados bem formados que tenham a capacidade de investigar pequeno complemento a essa questão até para que possamos fazer esse modelo de comparação entre as duas instituições claro o que eu quis dizer é que o caso o incentivo não está na contratação mas na capacidade que a comissão tem de intervir mas aproveitando um pouquinho para linkar com a colocação do professor Alair a CIR desculpe-me hoje nós temos muito boas comissões eventualmente funcionando com uma estrutura em termos de assessoramento da própria comissão deficitário que é suprido parcialmente pela própria consultoria se tivessem essas comissões o poder de buscar o mercado ou até mesmo a capacidade de ter nos quadros da própria organização profissionais qualificados que pudessem buscar informações que possam melhorar a capacidade da comissão de propor e de analisar os temas que são ali pertinentes se isso talvez hoje tivéssemos um funcionamento melhor então comparando com o modelo americano em que eu acho que isso já respondendo um pouquinho rápido a sua pergunta eu acho que não esse não é um incentivo suficiente não basta ter o incentivo de ter capacidade de contratar bem tem que ter o incentivo de poder intervir no processo porque se eu tenho o incentivo de contratar sem ter o incentivo de intervir no processo até que eu não vou contratar o gênio cidadão não vai fazer diferença você tem que ter as duas coisas você tem que ter a verba mas você tem que ter o poder de fazer senão não faz sentido tá bom queríamos então agradecer a presença do Marcelo Lacombe vai ter que nos deixar aqui nesse momento e vamos aproveitar então e sugar um pouquinho mais aí do Assir Almeida eu queria então dar a palavra para ele poder responder aí o questionamento do secretário-geral de outras pessoas ok vamos lá existe uma limitação duas intervenções foram motivadas pela limitação de fato o meu conhecimento sobre as práticas legislativas só não é negativo porque não pode mas é ela certa mesmo quer dizer isso aqui é um olhar acadêmico que eu estou oferecendo a vocês se ele fizer sentido para mim já é ótimo se for uma contribuição para mim já é ótimo agora de fato eu não sei como é que as comissões operam na prática meu conhecimento é zero existe a intenção o IPEA para o próximo ano em realizar um projeto de pesquisa exatamente sobre a capacidade das comissões capacidade da assessoria das comissões ou seja basicamente mapear as variações entre as comissões e mapear eventuais constrangimentos fontes de informação constrangimentos isso aí quer dizer a gente pretende avançar nesse sentido mas de fato eu não tenho essa informação agora eu acho inegável o postulado da assimetria informacional eu acho inegável acho que a vantagem informacional do executivo frente ao parlamento ela é muito grande ela é muito então acho que isso é ponto passivo diante disso quer dizer posto isto a questão toda é sobre que condições assim só fazer uma observação como a gente já tem contato anterior só para noticiar que o presidente já encaminhou para o IPEA a minuta de contrato que já foi formatada então depende agora do IPEA devolver a bola para a gente começar então esse intercâmbio acordo de cooperação técnica do IPEA está celebrando com a câmara exatamente eventualmente juntar a expertise um pouco mais acadêmica que a gente tem com uma prática conhecimento prático bom mas o ponto pacífico existe uma assimetria informacional grande e você não resolve essa assimetria ou pelo menos você não reduz essa assimetria informacional quer dizer isso aí é uma constante das democracias modernas o executivo ele normalmente é ele quem domina a agenda legislativa é exatamente uma das explicações possíveis é a vantagem informacional dele então você não elimina essa vantagem você eventualmente reduz dando maior capacidade ao parlamento de produzir informação própria sem haver autonomia do parlamento mas você não resolve isso apenas via aumento da capacidade de assessoria legislativa e tudo mais como o Marcelo falou quer dizer é necessário que você tenha uma estrutura de incentivos que faça com que o parlamentar individual ele valorize a assessoria ou seja ele valorize a informação ou seja que não seja para ele algo eventual algo que ele vai recorrer aquilo apenas sob certas condições bom até onde eu sei boa parte da assessoria é utilizada para redigir projetos individuais pouco então quer dizer como o parlamentar vai usar a assessoria é também fundamental e como ele vai usar vai depender da estrutura de incentivos hoje a estrutura de incentivos é extremamente desfavorável ao parlamentar que se dedica a políticas verdadeiramente públicas hoje você tem uma agenda legislativa que é atropelada pelas medidas provisórias você tem uma frequência muito grande com o que pelo menos tinha não sei como é que está nos últimos anos o executivo recorre a comissões permanentes que na verdade é ruim recorre a comissões especiais o que é muito ruim para as comissões permanentes já que o executivo a composição das comissões especiais é algo negociado de acordo muito influenciado pelos interesses do executivo então quer dizer o rito das medidas provisórias que exclui as comissões permanentes a frequência com que se recorre a comissões especiais em detrimento das comissões permanentes são coisas que não incentivam o parlamentar individual a digamos assim buscar especialização em áreas de políticas públicas se dedicar a áreas de políticas públicas específicas na verdade ele a sensação parece para quem está de fora é que ele vê um bom de passar e ele tenta ver onde que ele se encaixa ali da melhor maneira possível então não basta apenas a capacidade da assessoria você tem que ter uma você tem que repensar a capacidade institucional das comissões permanentes e aí é claro você pode ter comissões hoje mais independente eu não conheço o mapa mas eu creio que a visão geral acho que essa visão geral com a qual eu estou trabalhando ela é relativamente se dedicar ela pode pecar numa coisa aqui ou ali mas acho que o quadro geral não foge muito ao que a gente tem aí teve uma indagação quer dizer se a gente melhora a capacidade informacional das comissões a gente melhora a proposição a capacidade propositiva do parlamento dos parlamentares individuais não necessariamente vai depender desse parlamentar ter incentivos para investir na proposição de políticas públicas hoje é pouco provável que ele tenha esse incentivo pelo que eu disse a probabilidade de um projeto de lei de um parlamentar chegar a ser votado é baixa muito baixa então qual incentivo eu tenho para investir entendeu é exatamente eu estou falando de políticas públicas não estou falando de projetos para dar nome à rodovia nem para entendeu homenagear fazer homenagens a pessoas locais lá da localidade parlamentar então quer dizer a ideia é você precisa de uma reforma no sistema de comissões que passa necessariamente pelo aumento da sua capacidade de produzir informação própria mas que passa deve passar também pelas estruturas de incentivos que eventualmente faz com que o parlamentar se dedique mais ou menos a produção das políticas públicas tá é eu não sei se faltou alguma coisa a coisa das emendas ao orçamento né sim as emendas ao orçamento são digamos assim é parte muito importante da 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 os parlamentares eu dedico muita atenção a isso quer dizer o que a gente não sabe exatamente é o que está motivando né se pode ser uma lógica particularista ou não a gente sabe que o processo orçamentário tem se racionalizado muito ao longo do tempo né o percentual de emendas individuais diminuiu bastante né hoje são mais emendas de bancada e tal mas ainda não há nenhum estudo que tenha revelado pelo menos até onde eu sei a lógica das emendas orçamentárias aí eu não estou mais falando daqueles projetos de política pública né per se mas de emendas ao orçamento né tem uma visão pessimista que é olha as emendas orçamentárias são basicamente para realocar recursos sendo em vista as bases eleitorais e parlamentares e tem uma visão otimista que não está desenvolvendo literatura que diz que as emendas parlamentares na verdade elas atuam em complementação ao que o governo propõe é basicamente é um refinamento a nível local você diz para o governo onde que aquele recurso deve ser alocado com mais eficientes então tem várias formas de ver mas a gente não sabe ainda agora isso não 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 é diferente não se contrapõe ao que eu disse quer dizer você pode pensar a lógica das emendas orçamentárias como uma lógica particularista uma lógica governoposição uma lógica informacional a questão é como é que você o que eu estou propondo aqui são perspectivas para olhar né a floresta eu não estou dentro dela não estou vendo o que está acontecendo individualmente mas são macro perspectivas para você olhar para você não ficar muito confuso tá eu acho que é isso obrigado a si eu acho que tem um elemento importante nessa discussão que é o fato de que agora com essa lei do acesso à informação como eu disse que foi aprovada recentemente está anotado aqui o seu nome todas as instituições públicas incluindo agências das quais nós temos muitas dificuldades de obter dados muitas vezes né há um caso aí um colega que estuda que trabalha nas questões relativas ao petróleo que tem que diz que tem dificuldades enormes de conseguir informações básicas da agência nacional do petróleo enquanto que essas mesmas informações são comercializadas para multinacionais que pagam então uma anuidade para ter acesso com a lei do acesso à informação agora essas informações são públicas e todas as instâncias de governo são obrigadas serão obrigadas a disponibilizar não apenas publicamente mas no formato de dados abertos que permite então um cruzamento e a utilização desses dados de forma muito mais rica vale saber então se isso não pode contribuir para aumentar o valor informacional que as comissões têm porque como nós sabemos muitas informações de governo nós legislativo não conseguimos acessar mesmo com requerimento de informação às vezes as informações chegam truncadas de ministérios chegam truncadas chegam incompletas demoram para chegar e etc agora é obrigação legal sob pena do gestor público ser responsabilizado penalmente como crime de improbidade administrativa ou além das sanções disciplinares e cíveis então é importante acompanhar agora como vai ser a implementação dessa lei de acesso à informação e o impacto que pode ter no legislativo eu queria só fazer um registro que a deputada Rosane Ferreira do PV do Paraná esteve aqui nos honrou com a sua presença infelizmente esteve de passagem e também lembrar que todo o conteúdo que nós estamos discutindo aqui seja em vídeo seja em forma de síntese seja por meio dos textos complementares está disponível no seguinte link que é basta você colocar no Google as palavras legística ciclo e qualidade repetindo legística ciclo e qualidade é o primeiro link que vai aparecer tá acho que dessa forma fica mais fácil do que falar um endereço um pouquinho grande queria passar a palavra então acho que o Gustavo é o próximo inscrito só repetir uma palavra o nome e onde trabalha boa tarde me chamo Gustavo Pires estou na liderança do Democratas são só duas colocações mais de ordem prática que vão exatamente em cima do que o nosso expositor o Assir colocou a primeira é uma sugestão do Democratas para ajudar a melhorar a atuação das comissões permanentes realmente a gente concorda que as comissões especiais atrapalham acabei de fazer um levantamento só de curiosidade hoje na Câmara existem 25 comissões especiais 25 mais do que o número de permanentes que são 20 de maneira geral as comissões especiais acontecem por duas formas para PEC e para projetos de lei mais abrangentes que tem que ir para mais de três comissões permanentes para esse projeto cresce uma comissão especial bom e essas comissões especiais interessam muito mais ao autor do projeto ao presidente da comissão e ao relator a gente acompanha o dia a dia que é difícil você dar coro para a comissão às vezes não tem nem área física para tanto enfim a sugestão é o projeto de resolução 176 de 2009 que altera o artigo 34 inciso 2 que diz o seguinte em vez de ser os projetos mais abrangentes que em tese são mais importantes em vez de ficar em vez de ficar nas comissões permanentes que trariam até essa importância para as comissões permanentes esses projetos são tirados de lá uma comissão especial então a sugestão do partido é que em vez de ser mais de três comissões permanentes a gente sugiriu mais de cinco a gente ampliou então agora para ser criada uma comissão especial esse projeto deveria estar atrás de matéria que iriam para seis comissões permanentes ou seja dificultamos deixamos assim projetos mais importantes nas comissões permanentes entendendo assim que isso traria mais importância para as comissões permanentes isso é uma primeira sugestão de ordem prática a segunda sugestão foi apresentada agora no plenário nós fizemos o levantamento isso não é segredo para ninguém mas trazendo os dados aqui já que nós fizemos até agora no ano de 2011 estamos falando agora só de plenário saímos de comissão vamos para o plenário lá no plenário da câmara 86% das proposições votadas esse ano são de autoria não parlamentar apenas 14% de autoria parlamentar esse ano e ano passado a mesma coisa 2010 13% das proposições de autoria parlamentar e 87% não parlamentar qual é a sugestão? o líder Antônio Carlos Magalhães Neto acabou de apresentar no plenário um projeto de resolução número 95 de 2011 que diz o seguinte a gente coloca no artigo 66 que trata sobre as sessões ordinárias e o texto é o seguinte a ordem do dia das sessões ordinárias do dia de quarta-feira tá vírgula desde que não esteja trancada vírgula será a ordem do dia será composta exclusivamente de proposições de autoria parlamentar tá exclusivamente bom acabou de ser apresentado ninguém ainda se manifestou sobre isso minha percepção os 513 parlamentares vão ficar satisfeitos é uma chance a mais um parlamentar não é um projeto teu sendo votado em plenário né penso que seria importante até o presidente da câmara né o presidente da câmara continua sendo o responsável pela feitura da ordem do dia continua sendo responsável só que na sessão ordinária de quarta-feira são matérias exclusivamente parlamentares né é enfim eu acho que nem o nem afeta o governo também porque vamos pegar o exemplo do dia de ontem quarta-feira ontem foi uma quarta-feira que não teve sessão ordinária né você pode não ter sessão ordinária no dia mas a gente teve umas três ou quatro sessões extraordinárias né então a sugestão do 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 democratas né pra ajudar a democratizar a hora do dia tá colocando pra pra debate bom obrigado Gustavo passa a palavra a nossa colega aqui boa tarde a todos todos talita trabalho atualmente na liderança do governo mas não posso falar como quem tem muito tempo de casa tô aqui há menos de dois anos também nem como tem alta experiência acadêmica eu sou graduada apenas na área de ciência política também de repente falar como inquietação mais da sociedade mesmo né sociedade civil organizada tem críticas desses termos mas a gente ainda usa sobre o papel do congresso nacional do parlamento brasileiro na indução da política pública né acho que tá marginalizado a gente não tem dúvida né na minha opinião existe algo que tá sendo deixado de lado nesse debate aqui que é o locus da participação popular né o legislativo em tese seria o locus privilegiado da participação popular e o que você tem visto hoje é que o executivo conseguiu tomar até isso pra si não basta o controle orçamentário não basta o controle da agenda que tá colocada aqui da agenda legislativa inclusive o controle da participação popular hoje também tá nas mãos do executivo vamos lá a gente tá tendo uma série de conferências de direitos conferências de todas as áreas que o governo tem implementado e o congresso ao meu ver me corrija se eu tiver errado se eu não tô conseguindo acompanhar bem a dinâmica da câmara ainda mas tá ficando a reboque no máximo ela tem um papel subordinado a gente tem um papel secundário nesse processo a comissão de direitos humanos ela induziu as principais conferências de direitos humanos até a décima se eu não me engano foi feita aqui pela comissão a décima primeira a partir de então já foi feita pelo executivo e ali tende a continuar então a minha inquietação é mais nesse sentido de que onde há a possibilidade da política pública que aí Rubens queria dialogar com o meu chefe de que o controle o deputado parlamentar ele age com essa lógica de conseguir emendas porque ele é uma lógica bem não deixa de estar ligado também com a questão da condição eleitoral a emenda elege só que a emenda está ligada à política pública a emenda na qualidade da educação na qualidade da saúde da infraestrutura e isso está totalmente ligado ao executivo eu trabalho na liderança e a gente tem uma inquietação muito grande porque os parlamentares apresentam o projeto de lei e o executivo vem e diz não, não, não é isso já tem portaria a gente já está fazendo é outra coisa esse projeto de lei não condiz não fala nem a mesma língua que o ministério está implementando em outro aspecto então não é por aí e o parlamentar fica ali tolido do direito e não tem realmente informação é impressionante o banho que às vezes o técnico do executivo consegue dar mas também o parlamentar tem uma agenda com 90 itens para ser apreciado é uma quantidade absurda de projetos de lei que está em pauta então não dá para ele saber tem horas que eu fico meio perdida eu acompanho poucas comissões imagina o deputado tem projetos de previdência saúde, educação cultura tudo, tudo na mesma comissão tem que saber muita coisa para uma pauta extensíssima quantidade absurda de projetos tramitando então a minha preocupação é mais quanto a isso a formulação da política pública que devia ser para o legislativo continua na mão do executivo porque ele tem a prioridade e o domínio da agenda legislativa a implementação nem se fala que aí é o executivo mesmo mas também a avaliação da política pública e a fiscalização avaliação do impacto e a fiscalização também continuo não estou querendo chorar pitanga posso estar fazendo uma avaliação bem parcial mas até o papel de fiscalização a gente tem cumprido pouco a opinião do professor por favor obrigado Thalita e vindo de alguém da liderança do governo isso aí realmente adquire bastante peso tem alguém mais inscrito passa a palavra então por último então na verdade eu só gostaria de fazer algumas considerações Edilson Barros da liderança do partido progressista o nosso pesquisador Assir ele fez algumas considerações sobre atuação parlamentar individual e partidária acho que recentemente vale a pena agregar nessa pesquisa as frentes parlamentares que já foram discutidas no outro ciclo de debate no outro debate que também tem sido uma fonte de produção informacional de informação e de participação parlamentar suprapartidária diga-se né de maneira que os deputados eles têm começado a se aglutinar pelos interesses comuns em determinados aspectos como infraestrutura aeroportuária defesa da educação então tem sido um fórum muito interessante de produção de informação e de também coalizão de interesses que eu acho que merece um estudo também e uma forma de atuação parlamentar que ainda que pode ser aperfeiçoada no estudo que já foi desenvolvido o recorte histórico também merece uma atualização como já foi comentado aqui as duas últimas legislaturas merece um exame mais acurado em que a gente pode observar uma alteração quanto a essa questão do governo atuando nas comissões indicações de relatores e tantas outras informações e os grupos de pressões os grupos de pressão também tem sido uma grande fonte de informação nas comissões a gente percebe numa comissão como a agricultura em que a CNA é uma grande fonte de informação ali para os deputados juntamente com outros grupos que ali atuam na comissão de trabalho também os sindicatos com atuações muito fortes então isso serve também como subsídio parlamentar sem também desconsiderar a participação das lideranças partidárias que também tem seu fórum de discussão e que também contribuem com o processo legislativo agregando informação mas eu também acredito que a comissão não tem só essa função informacional ela também tem um poder decisório considerável e que deve ser relevado também nesse último contexto as comissões especiais como foi comentado aqui o Gustavo apresentou realmente tem enfraquecido a posição de o poder decisório das comissões permanentes sobretudo como fonte de políticas públicas um exemplo claro não seria uma questão de política pública mas a título ilustrativo cabe ressaltar essa comissão da DRU comissão especial da DRU feita especificamente para acatar aquilo que o governo gostaria o relator foi o vice-líder do governo então de uma maneira assim muito clara é uma comissão que não foi feita para discutir o tema mas apenas para apreciar o tema conforme propôs então realmente ela desvirtua e essa criação de comissões especiais quando tem mais a gente vê quantas vezes a gente já viu o parecer reformulado o despacho reformulado para incluir mais uma para poder se criar uma comissão especial e acelerar o ritmo dos trabalhos né então são apenas considerações que eu acho que vale a pena a nossa reflexão para aperfeiçoamento do exame das políticas públicas sobretudo nas comissões especiais nas comissões permanentes muito obrigado Edilson antes de passar a palavra para o Alcir Almeida fazer então comentários finais responder a essas perguntas indagações aí comentários queria lembrar que existe uma pesquisa aí disponível na internet para qualquer cidadão e na intranet especificamente para os servidores a respeito do planejamento estratégico de 2023 quando a Câmara comemorará 200 anos então são perguntas muito interessantes importantes para saber a opinião tanto dos servidores da casa dos parlamentares como também dos cidadãos do que que esperam do que que querem do que podem inclusive apresentar um campo lá aberto podem apresentar de sugestões abertas para efeito de planejamento estratégico aí visando então os próximos aí 12 anos né o que a Câmara deverá trabalhar que isso sirva de norte para a gente para começar a trabalhar aí nesses próximos 12 anos e chegar em 2023 talvez aí com um novo parlamento né se não tiver acabado o mundo até lá né bom e também lembrar então está disponível na internet www.câmara.gov.br logo na frente assim bastante visível lembrar também que nós encerramos então o ciclo de debate no dia 24 de março de novembro daqui a duas quintas-feiras que com a professora Fabiana Menezes que nos fará então uma digamos assim um pupurri de legística tendências de legística no mundo ela que é doutora e pós-doutora em legística que é o mesmo que qualidade legislativa que fará então falar um pouco assim de tendências e boas práticas internacionais então será um formato mais de conferência então convidamos a todos eu acho que é um evento imperdível para a gente fechar esse ciclo de debates aí queria passar então por fim a palavra ao Alassim Almeida para fazer então comentários finais só alguns comentários pontuais na fala do Gustavo eu compartilho talvez do diagnóstico mas não da medida a forma de remediar ou seja o problema do congestionamento da agenda por projetos do executivo quer dizer a questão central é o rito das medidas provisórias é uma coisa que está sendo debatida e tal e tem que ser revista o problema maior a meu ver não é a dominância de projetos do executivo na agenda a dominância por si só ela não fala muita coisa a gente pode imaginar um cenário em que o executivo age como um delegado da maioria parlamentar é assim nos sistemas parlamentares entendeu a dominância passa a ser um problema quando você não tem a oportunidade de estabelecer uma agenda alternativa então a gente tem que olhar é para saber se as regras permitem ou não ao Casa Câmara ao Parlamento estabelecer uma agenda alternativa e hoje as regras não permitem principalmente por conta das medidas provisórias o fato de ter muito projeto de lei do executivo isso por si só diz pouco então a coisa de separar um dia eu não sei acho que não vai ao ponto central da questão é mais uma questão das regras que regulam a relação entre executivo e legislativo e menos uma questão de procedimento interno tacando a minha impressão talita né essa coisa do papel das conferências conselhos democracia mais direta versus democracia representativa o papel do congresso nessas coisas tem duas visões aí uma visão seria que o papel do congresso está sendo está sendo praticamente substituído pelos conselhos mas tem uma visão que acha que essas coisas são complementares tem um trabalho infelizmente eu não lembro o título mas o ministério da justiça junto com o IESP do Rio de Janeiro fez um trabalho exatamente sobre esse ponto e o grande achado é que o congresso nacional trabalha de forma complementar ao que é proposto por exemplo nas conferências nacionais então não é uma coisa de substituição não é uma coisa de você passar de uma arena para outra não muito pelo contrário o estudo deles revela que existe uma complementaridade grande os parlamentares usam os inputs das conferências todos os conselhos é eu não lembro os detalhes mas a visão da Tami e do Fabiano exatamente eu não lembro o título mas deve estar disponível no site do Ministério da Justiça mas a ideia é de complementaridade tá e a outra outra observação final que eu gostaria de fazer é a ideia de que as comissões o poder das comissões o colega lá ensinou do ponto de vista das regras não as comissões permanentes não são não são poderosas mesmo quando você tem a possibilidade de um parecer terminativo quando você tem um parecer terminativo cabe ao plenário recurso uma maioria do plenário pode reverter a decisão da comissão então se a gente comparar com o caso norte-americano o que as comissões porque as comissões norte-americanas são muito poderosas só complementando a fala do Marcelo primeiro porque nos Estados Unidos você tem a opção de decidir definir que um projeto que sai da comissão ele vai a plenário sem possibilidade de emenda o que eles chamam de regra fechada isso limita a possibilidade do plenário de alterar o que sai da comissão e outro mecanismo que dá muita força às comissões nos Estados Unidos é o fato de elas terem poder de chamam de em inglês gatekeeping ou seja você engaveta o projeto e retém na comissão o plenário não tem poder de tirar dali o plenário no caso brasileiro ele pode retirar um projeto de qualquer comissão a qualquer momento então eu não vejo as comissões brasileiras como com forte poder de agenda eu não vejo do ponto de vista da teoria o poder que elas têm é informacional ou seja a capacidade de levar o plenário a decidir mais para um lado ou para o outro em função da recomendação que ela faz o poder de agenda ela não tem então quer dizer esse diagnóstico tem que ser pensado direitinho tá bom? acho que é isso obrigado gente queria agradecer então a Cira Almeida pelo tempo pela a pesquisa interessante que nos apresentou e que também creio que deve ter sido muito proveitoso para você receber os subsídios dos colegas pessoas que têm grande vivência prática e que poderão aí servir de referência para suas próximas pesquisas assim como do professor Fabiano Santos agradecemos também as pessoas aqui presentes as pessoas que nos acompanharam pela internet e acompanhamos quem quiser continuar essa discussão novamente lá na rede link colocando a palavra legística legística ciclo e qualidade no Google você vai acessar o link com todos os conteúdos e com a discussão acontecendo em nível virtual e nos encontramos de novo no dia 24 de novembro para encerrar esse ciclo muito obrigado boa tarde a todos e aí e aí Obrigado.